E aí pessoal, tudo bem com vocês? A melhor coisa a se fazer quando se tem uma boa vantagem na liderança na tabela do Mundial e está se chegando à reta final da temporada é vencer o seu principal adversário a qualquer custo. Nem que pra isso precise bater nele e jogar ele pra fora da pista, eliminando as possibilidades de ele marcar qualquer ponto que for. Será que é isso mesmo? O Grande Prêmio da Holanda de 1983. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Holanda de 1983 era a 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 28 de agosto de 1983, no circuito de Zandvoort, na Holanda. Reta final de temporada. Faltavam apenas 4 etapas para o término do campeonato. E o título mundial parecia se encaminhar sem muitos problemas para o francês Alain Prost, que corria pela equipe francesa Renault. O Prost liderava a tabela do Mundial com uma boa vantagem. Ele tinha 51 pontos conquistados até então. 14 pontos a mais que o brasileiro Nelson Piquet, que corria pela Bravan. E tinha 37 pontos conquistados até o momento. 14 pontos naquela época, pessoal, era bastante. O vencedor da prova levava 9 pontos pra casa. Então 14 pontos de vantagem era praticamente uma prova e meia de vantagem que o Prost tinha em relação ao Piquet. Como faltavam apenas 4 etapas para o término da temporada, esses 14 pontos de vantagem que o Prost tinha davam a ele a possibilidade de apenas precisar marcar o Piquet na pista. Se o Piquet vencesse as últimas 4 corridas, o Prost precisaria apenas chegar logo atrás dele, em todas elas. Ele não precisaria bater o Piquet, que seria campeão da mesma forma. Na terceira posição no campeonato mundial e ainda com grandes chances de buscar o título, nós tínhamos outro francês, o René Arnaud, que era piloto da Ferrari. E logo atrás do René Arnaud, na tabela do mundial, nós tínhamos outro francês, o seu companheiro de equipe na Ferrari, o Patrick També, que tinha 31 pontos conquistados. E um pouco mais pra trás, mas ainda no páreo, nós tínhamos o finlandês Keke Rosberg, da Williams, com 25 pontos. E ainda com chances matemáticas de buscar o título mundial. Como eu disse, o Prost tinha uma boa vantagem e poderia apenas marcar o Piquet na pista pra conseguir levar o título mundial pra casa. Ele não precisava bater o Piquet. Só que se o Prost vencesse ali em Zandvoort, ele praticamente botava a mão na taça. Ia ser muito difícil o Piquet, ou o Arnaud, ou até mesmo o També, descontarem a diferença nas últimas três etapas do campeonato pra tirar o título mundial do francês. Só que no meio desse clima de decisão, o Prost vinha vivendo dias complicados ali dentro da Renault, ali naquela época. Eu diria que dias turbulentos, pois o francês vinha negociando uma possível ida pra Ferrari, pra 1984. Sim, o Prost chegou a negociar e chegou a ter negociações avançadas com a equipe italiana pra correr a partir de 1984. Tanto que o empresário do Prost recomenda pra ele não comentar nada sobre esse assunto ali em Zandvoort e passar pra imprensa que as intenções dele era de renovar com a Renault e não deixar a equipe ao final da temporada. Só que além dessa possível ida do Prost pra Ferrari, começava a surgir ali em Zandvoort uma possibilidade do Prost retornar pra McLaren, a equipe pela qual o Prost iniciou a sua carreira na Fórmula 1. Pois o inglês John Watson já tinha anunciado que iria se aposentar ao final de 1983. E a McLaren procurava um novo companheiro de equipe para o austríaco Nick Lauda. E todos sabiam que o Prost queria muito pilotar com o Lauda. E como o relacionamento do Prost com a McLaren era bom, já começava a rodar o murmúrio no paddock de que o Prost poderia ser o sucessor do John Watson na equipe de Joaquim. E foi ali em Zandvoort também naquele final de semana que estreava a parceria entre a McLaren e a TAG Porsche. O carro do Lauda nesse final de semana foi equipado com o motor turbo da Porsche. Era o primeiro teste em um evento oficial dessa parceria, que viria a ser uma das parcerias mais vitoriosas da história da Fórmula 1. Nos treinos classificatórios nós tivemos uma briga muito acirrada entre a Bravan e a Lotus pela Polyposition. O Nelson Piquet e o Hélio e De Angelis iam tendo uma briga ferrenha pelo melhor tempo. Melhor para o brasileiro que conseguiu a Polyposition para largar na primeira posição no domingo. Quem acabou surpreendendo foi o Patrick També que colocou a Ferrari na segunda posição. Uma Ferrari que não vinha conseguindo andar bem no decorrer do final de semana. Tanto que o René Arnaud que era o terceiro colocado na tabela do Mundial conseguiu classificar apenas na décima posição. O italiano Hélio De Angelis da Lotus ficou com o terceiro posto seguido pelo francês Alain Prost que ficou em quarto com o inglês Nigel Mansell companheiro do De Angelis na Lotus em quinto e o italiano Ricardo Patrese companheiro do Piquet na Bravan na sexta posição. O outro brasileiro que corria na Fórmula 1 ali em 1983 o Raul Boézil alinhou na vigésima quarta posição do grid com a sua Ligier. Já no domingo no Arm Up no treino livre pela manhã já com os carros em configuração de corrida sérios problemas para a Bravan. O motor do carro do Piquet apresentou problemas e precisou ser substituído pelo motor do carro reserva e aí a Bravan ficava sem carro reserva para a corrida enquanto o motor do carro do Ricardo Patrese termina o treino com um sério vazamento de óleo que os mecânicos trabalharam bastante para tentar estancar ao máximo. A Bravan não teria como substituir o motor do Patrese ali antes da corrida. E quem acabou andando muito bem em ritmo de corrida ali no Arm Up foram as Renaults. A combinação dos pneus Michelin com o carro bem acertado que o Alain Prost e o norte-americano Ed Sheever tinham para essa corrida mostrou que as Renaults poderiam surpreender e pareciam ser as favoritas a levar a vitória ali em Zandvoort. Se o Prost já vinha bem otimista em relação ao que poderia acontecer ali no Grande Prêmio da Holanda ainda nos treinos classificatórios depois do Arm Up as coisas pareciam ficar totalmente voltadas para um bom resultado do francês e o título mundial estaria encaminhado. E é dessa forma que nós temos a largada para 72 voltas do Grande Prêmio da Holanda de 1983. O Piquet larga bem e garante a ponta logo nos primeiros metros. Em compensação o Patrick També que estava do lado do Piquet ali na primeira fila fica para trás quase parado na pista e dá uma boa atrapalhada no pessoal que vinha por ali atrás dele. E quem larga bem demais é o norte-americano Ed Sheever o companheiro do Prost que bota o carro pela linha de dentro da pista quase raspando no pit wall e salta da 11ª posição no grid de largada para a 2ª posição ainda antes da primeira freada na curva Tarzan. É certo que o Ed Sheever deve ter queimado essa largada. Como naquela época a fiscalização não era tão precisa ficou por assim mesmo e o Sheever segue na corrida na 2ª posição atrás do Nelson Piquet e logo à frente do seu companheiro de equipe o Alan Prost. Fechando a primeira volta nós tínhamos o Piquet em primeiro com o Sheever em segundo o Prost em terceiro o Ricardo Patrese em quarto o italiano Andréa de Césares da Alfa Romeo na 5ª posição e o Hélio de Angelis em sexto o René Arnaud que tinha largado em décimo já era sétimo ali na primeira volta a partir da segunda volta o Piquet vai conseguindo abrir uma boa distância em relação ao Ed Sheever e o Alan Prost que vinham brigando pela 2ª posição na pista os dois carros da Renault vinham batendo roda brigando de forma insana pela 2ª posição na 3ª volta o René Arnaud passa pelo Hélio de Angelis e sobe para 6º já entrava na zona de pontuação o francês da Ferrari que era postulante ao título mundial na volta 5 de corrida o Prost passa pelo Ed Sheever e sobe para 2º no mesmo momento em que estoura o motor da Alfa Romeu do De Césares que era o 5º colocado ali naquele momento e aí o René Arnaud ganha mais uma posição na pista na 8ª volta de corrida o Ricardo Patrese passa pelo Ed Sheever e sobe para 3ª posição e aí chegando na volta 10 nós tínhamos o Piquet em primeiro com o Prost em segundo o Ricardo Patrese em terceiro o Ed Sheever em quarto o René Arnaud em quinto e o inglês Derek Warwick da Toleman na 6ª posição na volta 15 o René Arnaud faz a outra passagem sobre o Ed Sheever e sobe para 4º vinha andando muito o italiano ali em Zandvoort na primeira parte da corrida enquanto isso o Piquet lá na frente ia conseguindo aumentar a distância em relação ao Prost rendia melhor o carro da Bravan ali no início da prova em relação a Renault e aí o Renault já chegava no Ricardo Patrese para brigar pela terceira posição e os dois fazem uma briga espetacular foram várias voltas do René Arnaud e o Ricardo Patrese batendo roda na pista brigando por essa terceira posição eu diria que foi uma das melhores brigas daquela temporada essa briga entre o René Arnaud e o Ricardo Patrese no grande prêmio da Holanda de 1983 na volta 22 o Arnaud consegue superar o Patrese e sobe para a terceira posição era uma escalada impressionante do Arnaud na corrida até aquele momento mas agora as coisas ficavam um pouco mais difíceis o René Arnaud nesse momento estava a 17 segundos do líder que era o Nelson Piquet e uns 12 segundos atrás do Prost que era o segundo colocado já ficava difícil de imaginar uma possível vitória do Arnaud ali naquele momento mas nós tínhamos exatamente os três primeiros colocados na tabela do Mundial nas três primeiras posições da corrida e seria muito interessante de se ver o que aconteceria com esses três caras até o final do grande prêmio da Holanda na volta 26 o Nick Lauda abandona a corrida não aguentou nem meio grande prêmio a primeira vez da parceria McLaren e Tag Porsche era fim de prova para o austríaco enquanto o companheiro de equipe do Lauda o inglês John Watson com a McLaren equipada com o motor Ford Cosworth vinha andando muito bem na pista e vinha conseguindo evoluir bem no pelotão chegando na volta 30 nós tínhamos o Piquet em primeiro com uns 5 segundos e meio de vantagem em relação ao Prost que tinha quase 14 segundos de vantagem em relação ao Arnaud em quarto vinha o Patrese em quinto vinha o Shiver e em sexto o Warwick duas voltas depois na volta 32 o Patrese dá uma errada de marcha e aí o Eddie Shiver supera o italiano na pista agora o Eddie Shiver era o quarto e o Ricardo Patrese era o quinto colocado no mesmo momento em que o John Watson passa pelo Derek Warwick e sobe para a sexta posição olha o Watson aí com a McLaren Ford e a partir dessa volta da volta 32 o Prost começa a se aproximar bastante do Piquet os pneus da Bravan do Piquet já tinham ido embora enquanto os pneus da Renault ainda rendiam bem acontecia bem o que tinha se previsto lá no Armap a combinação daquele carro da Renault com os pneus Michelin era uma combinação melhor do que o carro da Bravan com os pneus Michelin os pneus desgastavam bem menos no carro da Renault do que no carro da Bravan na volta 36 da corrida a diferença de 5 segundos que o Piquet tinha para o Prost caia para 2 segundos e uma volta depois já não existia mais diferença o Prost estava colado na traseira do brasileiro brigando pela primeira posição pouco antes da volta 40 o Eddie Shiver faz um pit stop para reabastecimento e troca de pneus o Shiver sai do pit stop dá uma volta em Zandvoort e retorna para os boxes reclamando de problemas no turbo da sua Renault mas chegando ali nos boxes da Renault o chefe de equipe manda o Shiver seguir para a pista e tentar levar o carro até onde dava eles não iriam mexer no carro ali naquele momento e quando o Shiver sai do box da Renault e vai retornando para a pista já no final do pit lane o Shiver acaba atropelando o engenheiro chefe da ATS o engenheiro Gustav Brunner que supervisionava ali naquele momento o reabastecimento de um carro da ATS o Brunner sofreu ferimentos precisou ser atendido mas por sorte não foi nada grave se recuperou voltou as atividades depois e está aí vivo até hoje enquanto isso a Renault mandava mensagem para o Prost de que em duas voltas eles fariam o pit stop do francês e aí o francês vai com tudo para cima do Piquet o Prost queria tomar primeiro a posição da corrida antes de fazer a parada e abrindo a quadragésima segunda volta uma volta antes do Prost parar para fazer a troca de pneus e o reabastecimento o francês pega o vácuo do brasileiro na entrada na reta dos boxes mergulha por dentro na freada da curva Tarzan e atrasa o máximo a freada para conseguir sair na frente do Piquet logo após a tomada da curva assumindo assim a primeira posição da corrida porém as rodas da Renault travam o francês escorrega na pista perde a frente do carro vai para cima do Piquet e acerta em cheio o Bravan do brasileiro jogando o Piquet para fora da pista na caixa de brita e em cima da barreira de pneus no final da reta era fim de prova para o brasileiro e agora o francês era líder do grande prêmio da Holanda tudo o que o francês precisava o Piquet não pontuando e ele vencendo a corrida o cenário ideal se desenhava para o Prost só que meia volta depois dessa colisão do Prost com o Piquet chegando em uma curva no miolo do circuito a roda dianteira direita do Renault do Prost trava o francês sai da pista e bate forte no muro de proteção era fim de prova também para o francês o que era sonho em meia volta virou pesadelo agora o René Arnaud da Ferrari era líder com uma grande vantagem para o segundo colocado a partir daí foi só administrar a corrida o Arnaud tira o pé poupa equipamento vai queimando a vantagem que ele tinha em relação ao segundo colocado que era de mais de 40 segundos volta a volta essa vantagem ia caindo de uma forma segura bem administrada pelo Arnaud e se encaminha tranquilo para fechar 72 voltas do grande prêmio da Holanda de 1983 na primeira posição um resultado espetacular para o Arnaud que largou na décima posição com um carro que não prometia muito ali para Zandvoer e praticamente não via chances de buscar uma vitória antes da corrida começar o Patrick També companheiro do Arnaud na Ferrari chegou na segunda posição consolidando uma bela dobradinha da escuderia italiana e o John Watson da McLaren com o motor Ford chegou em terceiro um pódio inesperado do John Watson ali em Zandvoer o Raul Boesio com a sua Ligier fez uma corrida bem consistente bem segura poupando equipamento no decorrer de toda a prova se aproveitando dos vários abandonos que foram acontecendo para cruzar a linha de chegada em uma ótima décima posição Raul Boesio largou em vigésimo quarto conseguiu chegar em décimo foi uma boa corrida do Raul Boesio ali no grande prêmio da Holanda de 83 no campeonato mundial agora o Prost seguia como líder com os 51 pontos que ele já tinha antes do grande prêmio da Holanda e o René Arnaud subia para a segunda posição agora com 43 pontos conquistados com Piquet e També empatados em terceiro ambos com 37 pontos faltavam 3 corridas para terminar o campeonato e aquela grande vantagem que o Prost tinha antes de iniciar o grande prêmio da Holanda que permitia o Prost apenas marcar o seu principal adversário na pista para garantir o título mundial agora não existia mais a ponta do campeonato ficava mais embolada do que nunca o que acabou nos proporcionando um dos finais de temporada mais espetaculares da história da Fórmula 1 que como vocês já sabem é assunto para outros episódios aqui do canal Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL